Olá pessoal, bem vindos ao canal, mais uma vez obrigado por estarem vendo nossos vídeos. Hoje eu estou trazendo aqui um modelo popular, todo mundo conhece, e uma marca popular também, a Burago, a Burago era uma marca italiana, e hoje ela pertence a Maestro, já tem algum tempo atrás, acho que não estava indo bem, ela foi vendida para Maestro, mas esse modelo que eu tenho aqui, ele ainda é da antiga Burago, o tempo que ainda era fabricado na Itália, vou mostrar aqui para você lá, esse aqui é um modelo que ainda era fabricado na Itália, então esse é um dos modelos antigos da Burago, quando ela ainda era a Burago italiana, e aí eu vou mostrar o modelo de hoje, vou falar um popular, é um Fusquinha, esse daqui, denominado pela Burago como Volkswagen Kaffer Beetle, esse daqui é um modelo de corrida, ela é da Mil Milhas, Mil Miglia, italiano, não me pede para falar italiano, que eu tenho a mínima ideia de como se fala, mas acho que é isso aí, e legal, muito bonitinho esse daqui, a gente vai dar uma olhada nele agora, tá bom? Então, eu vou dar uma olhada nesse Fusquinha bonitinho, olhando de longe, até lembro um pouco, um carro do Corpo de Bombeiros, cada cor, todo vermelhinho aqui, até a roda vermelhinha, mas é bonitinho, então vamos falar um pouco dele, esse daqui é um Fusquinha escala 1x18, em metal, diecast, que seria zamaki injetado em molde, eu esqueço de comentar, desde o primeiro vídeo, eu estou acostumado mais a sempre fazer vídeo com o pessoal que era da comunidade, que eram todos colecionadores, eu não precisava entrar em alguns detalhes, mas sobre a escala, gente, para quem não está entendendo o que é a escala 1x18, existem várias escalas aí, vamos lá, 1x87, 1x64, 1x43, 1x24, 1x18, 1x16, 1x10 e assim vai, o que significa isso? No caso dessa miniatura, que é a escala 1x18, isso significa que ela é 18 vezes menor que o carro de verdade, tá bom? No caso do 1x43, por exemplo, que são os menorzinhos, eles seriam 43 vezes menor do que o carro de verdade, então, por exemplo, se você quer saber o tamanho, pega aí o tamanho do carro de verdade, né, divide por 18, que vocês vão saber o tamanho da miniatura, essa daqui eu acredito que tem aí em torno de uns 25 cm, mais ou menos, tá bom? Que seria esse Fusca aqui, eu não tenho régua aqui, não dá para medir, eu estou calculando de cabeça, tá? Então, vamos dar uma olhada nessa miniatura agora, apesar da Burago ser uma marca popular, tá? Ela não tinha, assim, aqueles detalhes muito precisos, muito bonitos, porque era a miniatura de baixo custo, até que era bonitinho as miniaturas delas, olha aqui, a gente está vendo os detalhes, né, o puxador, né, a gente pode ver até aqui o emblema no capô do Fusca, né, deixa eu tentar focar aqui para vocês verem, olha lá, está aí, né, os faróis, detalhe, olha, como vocês podem ver, ela não era muito boa de acabamento, né, olha aqui o farolzinho do Fusca, né, está meio mal acabadinho, né, tá? Mas eu não comprei, por exemplo, esse daqui, assim, pensando na marca em si, né, mas foi mais pelo carro mesmo, né, eu sempre gostei de Fusca, né, esse carro, quem não gosta dele, é uma lenda, né, eu acho que eu só tenho dois Fuscas na minha coleção, esse daqui, um outro, né, que é da Yatming, tá, então, tá aqui, eu esqueci de fazer aquele costumeiro, né, visual externa, mas na tarde, vamos lá, vou mostrar para vocês o redor todo, né, olha lá, atrás ainda dá para ver que é um modelo, um vidrinho menor, né, o vidro traseiro ainda, aquele vidro pequeno, lembra bastante um carro de bombeiro, né, todo vermelho, estribo branco, tá aí, tá aí o visual do nosso Fusquinha, né, Agora, sim, vamos dar uma olhadinha de novo, tá, a frente eu já mostrei aqui para vocês, né, vamos só repetir, é que a roda, né, dá para a gente ver aí a calota, o visual do Fusca, a roda, que esterça, legal, uma das coisas que eu gostava da buraca italiana, era, as rodas dela esterçavam muito bem, era legal esse detalhe, né, aqui, ó, gente, dá para ver o estribo do Fusca, né, legalzinho, tá legalzinho esse estribo, viu, gente, olha, ele, eu não sei se vai dar para vocês verem aí, mas ele tem aqueles risquinhos mesmo lá do estribo, tá vendo, ó, olha lá, muito legalzinho, como eu falei, né, gente, a burada não era a marca de ponta, então dá para vocês verem aqui, né, que o acabamento não é aquela coisa, como eu disse, é mais pelo carro mesmo, que eu quis a miniatura, tá aí, ó, é a parte de trás aqui, é charmoso, né, o carrinho charmoso, a gente quer ter mesmo, não sei ainda, tem aí o da Mini Champs, né, tem a Autoarte também lançou, mas saiu bem salgadinho o preço, né, mas foi bem depois dessa miniatura, né, eu já tinha dado uma pausa na coleção quando saíram, e eu não adquiri nenhum, pelo menos por enquanto, aqui, né, dá para ver que não são aqueles detalhes bonitos, bem feitos, né, mas para ser uma miniatura de exposição, ela vai ficar legal, tá, o motor não tem muito o que mostrar, vocês veem que o detalhe assim, né, não é legal, não é uma coisa muito bonita, né, mas está valendo, ó, um fusquinho, a lanterna pelo menos é de acrílico, né, vocês estão vendo aí, isso já ajuda bastante, aqui o outro lado é a mesma coisa, agora vamos dar uma olhada aqui por dentro, né, vamos lá, ó, o painelzinho antigo, né, só com um marcador, embaixo dá para ver as pedaleiras ali, ó, vou focar aqui, né, o banquinho aqui do fusquinha, e a porta aqui, não é um primor de acabamento, mas é uma miniatura interessante, tá, ela é bonitinha assim, ela tem o charme dela, você perguntar para um colecionador se ele se desfaz da miniatura, porque ela não é a miniatura de pão, para ter certeza que ele não quer se desfazer de nenhuma, tá, bonitinho, gente, o fusquinha bonitinho, charmoso, ó, o Ainho gostou, tá vendo, as crianças sempre tem aquela simplicidade, né, de gostar de alguma coisa independente do, do preço, do tipo, né, gostar, né, é, esqueci que você gosta, né, de carro de bombeiro e polícia, esse daqui parece de bombeiro, né, eu sabia que você ia gostar desse, aqui a gente tá o número, né, dele da participação da corrida, o 347, o carrinho bonitinho, gente, levinho, né, aqui, ó, vamos olhar aqui por baixo, até que tá legalzinho, tá vendo, olha, dá pra ver aqui embaixo a soalha, né, pelo menos isso aqui tá legal, tá, ele é feito independente da carroceria mesmo, tá lembrando bem até o carro de verdade, dá pra ver a suspensão aqui, né, dá pra ver até a parte do step aqui embaixo, olha lá, é bonitinho o carrinho, não, não vou falar mal dele não, aqui tá, né, a marca, o buraco, que tá mostrando, é o Fusca 955, né, aqui, a escala 1x18, e a fabricação na Itália, agora não é mais fabricado na Itália, desde que a Mais tu comprou, né, agora é tudo China, tá aqui o motor, né, bonitinho, dá pra ver aí, ó, câmbio, né, dá pra ver, olha, deixa eu ver se tá aqui, tá aí, né, bem parecido até com o carro de verdade mesmo, né, olha, eu não sei se vocês vão conseguir, não, acho que vai conseguir sim, essa peça aqui, gente, tem muita gente que não sabe o que é essa peça no Fusca, inclusive a maioria dos mecânicos tinha mania de arrancar esse tubo, esse tubo, ele entrava aqui na caixa de ar do Fusca, tá, entrava na caixa de ar, talvez até seja por isso o nome, caixa de ar, aí ele saia aqui dentro, ele saia aqui dentro, ou seja, ele levava ar quente pra dentro do carro, ele levava ar quente, a maioria dos Fuscas não tem esse daí, né, não tem esse cano mais, porque o pessoal arranca, então ele captava, né, o ar quente aqui, né, da, de onde seria, os pistões, né, que aqui a, era tudo aletado, né, carcaça de alumínio, então esquentava bastante, então ele captava esse ar quente, levava aqui pra dentro do carro, pela caixa de ar, ele tinha lá, né, uma janelinha, tudo que acionava, abria aquela janelinha, essa janelinha também você não vê, em nenhum Fusca, os funilheiros tinham a mania de tapar ela, né, e aí levava ar quente pra dentro do carro, isso era comum mesmo, por quê? Porque era um carro europeu, como era um carro europeu, Europa neva, faz muito frio, os carros tinham que ter, né, algum aquecimento, então o do Fusca era esse daqui, né, que infelizmente, a maioria difícil, muito difícil, se você ver um Fusca, ainda com essa caixa de ar funcionando, né, olha lá, vamos dar uma olhada, aqui a tampinha da válvula, tampinha de válvula, ficou legal, bonitinho, pintado de preto, né, só que a trava dela, né, que tá meio esquisita, tá muito levantada, essa trava, ela tinha que estar encostando, na tampa de válvula, aqui, né, mas um dia ainda, eu vou dar uma customizada, nesse Fusca, vou deixar ele bonitinho, escapamento, né, do originalzinho, e, gente, é uma miniatura bonitinha, tá, muito bonitinha, uma peça bonita, principalmente pra exposição, assim, ó, ela fica legal exposta, né, e faltou só a frente, vamos dar uma olhada na frente, aqui, opa, tá lá, olha lá, já tem aqui de gasolina, como modelo antigo, todos eram, a tampa por dentro do porta-malas, né, aqui, os novos, já é aqui de lado, tampa, né, mas esses mais antigão, aqui, é tudo por dentro, o step aqui, né, ó, você vê, até que a, a burago, não é de toda ruim, olha aqui, o step tá aqui, legalzinho, muitos faz um step falso, né, um pedaço de plástico, assim, pra enganar, só a burago, pelo menos, pôs o step de verdade, encaixadinho, no lugar certo, aqui a gente pode ver a parte de dentro, não tem muita coisa, né, o acabamento da burago, não é um primor, então, não tem muito o que mostrar nessa parte, mas é bonitinho ele, ok, isso daqui é até o mesmo problema do Fusca, ele tem, se você não encaixasse o step certinho, ele não deixava a tampa fechar, vou deixar aqui, depois eu termino de fechar, tá lá, limpador de vidro, ó, e aquele charme do nosso Fusca, né, com o carrinho bonitinho mesmo, tá bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, e não esquece de não ralar, não pode ralar, é, não pode ralar, só sempre lembrando que não pode ralar, né, e as coisas é mais pesado e ruba, é, derruba, coisa mais pequena e não ruba, não derruba, né, mas aqui quem derruba é só você, bom, gente, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do Fusquinha, tá, se gostou, clica em curtir aí, se não gostou, dá uma sugestão pra gente, como eu falei, né, o canal tá aí, estamos abertos a sugestões, a críticas construtivas, se vocês puderem, se não estão inscritos ainda, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, né, pra receber atualizações de vídeos novos, o senhor não tá sempre colocando vídeo novo, e compartilha com os amigos, dá uma força pro canal, né, o YouTube não ajuda muito quem é pequeno, então dá uma força pro canal, compartilha com os amigos, pedem pra, peçam pra eles se inscreverem, aí dá aquela força pra gente, tá bom, gente, até mais então, até o próximo vídeo, um abraço pra vocês. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri